Eu só queria estar hoje apaixonado igual ele estava no dia que ele fez essa canção. Volta pra mim, porque preciso de você de qualquer jeito. A saudade me machuca, dói demais, maltrata o coração dentro do peito. Peço perdão pelas palavras que falei pra te ferir. Hoje estou amargurado, reconheço fui culpado, eu não vou sair daqui até você voltar. Volta pra mim, porque meu corpo no seu corpo se completa. Quero você na minha vida a qualquer preço, porque sei que te mereço. Seu encanto me desperta. Quero você na minha vida a qualquer preço, porque sei que te mereço. Vou deixar a porta aberta. Volta pra mim. Me traz seu cheiro de flor Me traz a felicidade Me traz um beijo de amor Que eu não aguento de saudade Me traz seu cheiro de flor Me traz a felicidade Me traz um beijo de amor Me traz um beijo de amor Que eu não aguento de saudade Peço perdão Me traz um beijo de amor Seu encanto me desperta Seu encanto me desperta Seu encanto me desperta Me traz um beijo de amor Me traz um beijo de amor Obrigado.